Devolveu meu desculvador. Bem, ela começou há muito tempo atrás, num lugar muito distante chamado Barulhos. O nome da letra era Sapato Grande, que não tinha nada a ver também com questão de lesbianismo, nem nada. Era por questão de roupa mesmo, de ficar grande, Sapato Grande e tal, de ideia de roupa ganhada. Aí pensou, de dar o nome de brechó, vários nomes, nada a ver. Até que um dia eu fiquei na pira que eu queria que eu via a visualização desse instrumental, do som, pensando no visual dele, era eu numa serralheria de metal montando uma nave, tá ligado? Era eu montando uma nave com óculos, as faíscas, assim, uma nave zona, e a beleza era essa. Tanto que eu tentei meio que começar a montar uma nave, mas não dava pra fazer nave, então começou a vir os seres, né? Tanto que eu quero, eu penso assim, às vezes, em fazer um disco, disco de vinil, com o nome de voador, pra, tipo, sair, tipo, ó, Edgar, lança seu disco voador. É bem disso, assim, tipo, devolva meu disco voador. Acho que é um bagulho meio no sense, mas que resume tudo isso, essa vontade de lançar um disco voador e ter um disco voador. E o que fazer? Todo diferente começa a se tornar igual, se transformar Anastácia nessa ânsia de viver ou morrer nessa anistia. De dinastia a dinastia, a história está sendo manipulada, informações alteradas, pessoas falando sobre alienações, mas alieninhos são alienadas. Levantam bandeiras que mal sabem as quem pintou. Aprofunde-se, funda-se com o elemental, foda-se todos os tipos de artistas. Pessoa só arte atemporal, um temporal de ideias. Eu danço na chuva que me puxa a córrego adentro pelas artérias abertas da nossa cidade de nome São Paulo. Atravessem nas faixas de pedestres e meus cancerígenos inocentes. Ufólogos e extraterrestres evitam o contato eminente. Se eu pudesse emitir uma mensagem seria cuidado com a gente. Somos perigosos igual os leões sem dentes, famintos por ideologias, tecnologias, destruições em massas e outras cocitas mais. Esloqueai, se consuma. Puta aí que tá, acho que a gente também tá comendo, tá gostando e não tá sabendo. Acho que é desde alimento rápido, foodtrux, qualquer coisa. Programa de televisão, entretenimento, bunda na televisão, várias coisas assim. Acho que essa é a bosta que a gente tá comendo e tá gostando e nem tá percebendo. Tá fedendo, a ignorância é fede, é doce, é foda. Foda-se todos os tipos de artistas, pois só sua arte é atemporal. Essa frase foi junto com o Espinho. Espinho, Rafael Espinho, que tá morando na Argentina. Os 35 índios, faz uns grafite. Muito irmão, assim. Os primeiros anos que eu cheguei a apresentar minhas letras, assim, no começo, tá ligado? Essa letra antigona, mano. E a gente tava trocando essa ideia, né? Tipo, porra, mano, a arte sempre sobressai o artista, tá ligado? Tipo, esse texto me sobressai pra caralho, não me representa mais. Me representou uma época que tá representando uma outra galera agora, que eu, talvez, ele me represente bem em pequenas partículas, porque ele já... Eu não consigo chegar aos pés dele, tá ligado? Tipo, de uma forma de vida que ele passa, como muitas outras obras que são criadas, assim, que, tipo, superam o próprio cara que fez. Porque o cara é um bosta, às vezes, tá ligado? É um bate na mulher. Ele não consegue largar uma cana, tá ligado? Tipo, os paguacinhos, vício cabuloso. É um escroto no tratamento com os amigos. Mas é uma puta... Tem uma puta poesia linda, uma puta obra de teatro, um filme magnífico, saca? Então, por isso que a arte supera o artista, e ela é atemporal, ela é até eterna. O artista é um que se foda, tá ligado? Tem que valorizar a arte que ele faz. Não excluir ele da arte que ele faz. Mas também não deixar ele num pedestal intelectual, que nem o Lewis fala, tá ligado? Saber tirar ele ali e ver que ele é um canal pra algo maior, que fala através dele. Pois os pobres, eles não trocam de roupa, e sim as roupas, elas que trocam de pobres. Que a volta constante que a terra dá em torno do sol não seja apenas mais uma brincadeira. da física quântica. Bem, eu tinha uma amiga, tinha não, ainda tem essa amiga, graças a Deus, que se chama Inácia Alves. E a gente entrou numa época maluca que era de fazer poesia, mano. A poesia virou um bagulho que era meio que, sei lá, brincadeira até pra gente, assim. Era muita coisa, muita letra surgindo, e ela sempre tinha uma frase que ela colocava na maioria dos finais das poesias que a gente fazia, que era, tipo, que a volta, que a terra dá em torno do sol não seja apenas mais uma brincadeira da física. E isso era época de escola, a gente tava no segundo e terceiro ano. Veio bastante outras coisas, como a minha amiga Natasha, quando ela fez um manifesto lá, colocando umas fotos da Anastácia, e uns textos da escrava e tal. Já juntou também com o começo do título. Que eu acho que foi de onde desencadeou ali. Que veio, que começa, né? O que fazer quando o diferente começa a se tornar igual, se transformar em Anastácia nessa ânsia, viver ou morrer nessa anistia. E também era um momento que tava tendo muita manifestação e muita gente tava indo também, tipo, aleatório. Então, juntando isso, já veio essa parte de bastante pessoas levantando bandeiras que mal sabem as quem pintou. De muitas ideias que eu troquei com o Enig, tá ligado? Que hoje em dia, graças a Deus, tá com uma banda também dando as ideias dele. A gente ficava numa esquininha, que ele ficava vendendo tatuagem, chamando tatuagem. Colava lá pra trocar várias ideias, várias ideias. Tanto que a das partes que fala no... Ainda tem a morte inteira pela frente. Fala, precisamos de mais tintas nos poros e nos muros da vida. Era bem essa época, assim, de vender tatuagem. Veio junto meio que... Uns textos veio na mesma época. Que eu devolvo ao meu disco voador. Ele é uma... Ele foi se atualizando em várias partes da vida. Então, tem uma parte que fala, é... Atravessando nas fa... Como inocentes atravessando entre as faixas de pedestres. Isso daí quem me falou uma vez foi o Natan. Natan Bernadoni. A gente num rolê também, atravessando as faixas de pedestres. Meu pai tava cancerígeno na época. Várias tretas. Ele os cancerígenos indo... Falou meio que brincando, né? Numa rima dele de freestyle. Que acabou virando um som. Que a letra no... O refrão todo catado. Vem de uma parada também muito engraçada. Porque... Sempre ganhei roupa. Tipo, isso daqui é da Júlia. Isso daqui é da Pri. Esse short em real no brechó. Essa meia calça é do Renan. O tênis foi meu irmão que deu. Muito louco isso. E o Fabrício Barato. Que foi o que falou. Caralho Edgar. Os pobres não trocam de roupa, né? As roupa que trocam de pobre. Então essa influência toda de vários brothers falando coisas pra mim. Vai constituindo o som, né? Em partes assim. Foi meio que construindo ele assim. E o da hora que ele teve a época dele certa de se condensar em virar a Devulva Meu Descovoador. Ela poderia ter virado outras quinquilhões de músicas perdidas em certas épocas. Na época da Inácia. Com a falsidade não volta, né? Tudo que vai e volta não é desconfiança. Essa do Fabrício. Essa do Natan. Mas só que o tempo dela todinho que levou pra mim conhecer esses três. Ter esses momentos de vivência com os três. Condensou na extensão toda que é a música hoje. Música Música